Eu fui eleito com a missão de defender o meu estado de Rondônia e o povo que ali reside. Aqui em Brasília, nós temos novos desafios todos os dias, mas tem algumas coisas que são primícias. Primeiro, seguir firme na presença de Deus aqui em Brasília. Depois, sempre zelar pela família, princípio primordial. Defender o produtor rural, aquele que planta e cria, tem preferência sempre. E depois, defender os interesses do estado de Rondônia, o estado mais promissor da federação. E eu estou aqui para isso. Queria que você me acompanhasse e que você torcesse pelo meu mandato, porque eu brigo por você.